A CIDADE NO BRASIL Vamos lá, pessoas, não me decepcionem. Ah, eu vou cair. Vai, Marcos. Tum, tum, tum. Oi. Calma, velho. Oi, coisão herói. Eu gosto de pegar um buraco no computador. Já tô saindo, mãe. Quando for, são quatro e oito. Quando for, quatro e doze eu saio. Não, tem que sair dele. Não sei. Tem que bater, pega, pega o policial, comer a comida das piacinhas. Ai, eu odeio esse negócio. Eu odeio esse negócio. Jesus. Eu gosto disso. A powerhouse, mano. Ela não gosta de você. Ai, manda sair. Pode ser. Eu não sei, cara. Me desculpa por... O Marcos perdeu. Vou torcer agora... Pra todos, menos pro Lune. Yeah, I want. Gringo. Eu vou ter que sair. Depois o outro. Eu não quero que sair dele. Tem um cara de pesquim. Tem um cara de pesquim? Tem que andar com pesquim? Não, não. Tá. Tchau. Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau!